Sabia que cada vez mais os cursos operacionais estão cobrando com mais ênfase que os alunos tenham mais aquacidade, Xerife? Você conhece as técnicas principais de natação utilitária? Tem noção de quais são os exercícios, para que serve, como realizar cada um deles? Nado comandos, flutuação vertical, desequipar e equipar com fardamento, sobrevivência com a farda. E é justamente sobre isso que quero tratar hoje, te ajudar a melhorar a sua aquacidade e aprender a treinar a natação utilitária, Xerife. É bem raro, atualmente, cursos operacionais que não têm cobrado nada na parte aquática, beleza? Sempre têm cobrado ali o mínimo, pelo menos aqueles 50 metros de nado livre, para saber se o aluno, pelo menos, vai sobreviver se cair na água, né? A ideia desse vídeo é bater os pontos principais da natação utilitária e fazer com que você entenda minimamente como funciona e como treinar, beleza? Então, qual a pergunta que eu ouço mais, que a galera me pergunta mais? Pô, o que treinar para determinado curso, né? Por exemplo, o que eu devo treinar na parte aquática do COESP? O que treinar na parte aquática do curso de tripulante? E vários outros cursos que pedem algum teste na parte aquática no edital. E aí, o primeiro passo que eu sempre falo é buscar informações no último edital, no edital mais atualizado. Ou seja, se foi de 3 anos atrás, é o último. Então, tem que ser nesse. E aí, para a gente ter um exemplo bem claro aqui, como buscar essas informações, como interpretar isso para o seu treinamento, eu vou colocar aqui para vocês um exemplo do curso de operador aerotático mais atual que está aberto aqui no Distrito Federal, o COAT 2023. Então, aqui estamos com o edital do COAT, curso de operador aerotático, Distrito Federal. E aí, na parte do TAF, a gente percebe que o TAF-THE tem dois dias, né? São dois dias de teste. No primeiro dia, flexão de braço na barra fixa e um teste de corrida de 5 km. Aí, já interpretando aqui, não é com a cidade, mas, pô, se pede especificamente o teste de flexão de braço na barra fixa e um teste de corrida de 5 km, ele já está falando que é um curso que exige muito dos membros superiores e que precisa de ter uma resistência, beleza? E aí, vem, segundo dia, olha só, a parte aquática que é o que a gente queria, né? Olha o que ele está pedindo aqui, ó. Natação, 200 metros, ou seja, existência no nado, 200 metros contínuos. Isso aqui vai ter lá as classificações, 5 minutos, em 6 minutos, em 4 minutos, e aí a pontuação, né? O salto da plataforma, ou seja, exige coragem do candidato. Você vai estar pendurado na aeronave, meu irmão. Então, se precisar saltar lá de cima para resgatar alguém, precisar fazer um rapel, é um teste de coragem. Aí, vem, apneia 25 metros, apneia dinâmica. Pô, então, é um curso que exige que você fique submerso em algumas etapas ali. Então, já presume o quê? Você precisa ter uma apneia boa, você precisa saber fazer um nado hidrodinâmico, ter essa percepção da natação submersa, apneia dinâmica. Então, já é um detalhe. Plutuação com farda no tempo de 20 minutos. 20 minutos, um tempo razoável, né? Nem é tão longo, mas também não é curtinho. Então, já exige que você tenha uma demanda ali na água, uma certa experiência na água. É o suficiente? Só isso aqui? Não, claro que a gente treina para muito mais. Mas é um meio de você pegar a manha aí do que vai ser cobrado. Aí, pô, como é que eu posso intensificar isso aqui para eu ser mais preciso ainda no meu treinamento? É agora, a gente vai para outro pulo do gato aqui que eu vou passar agora. É justamente buscar informação vendo o quê? Vídeos, vídeos no YouTube. E aí, eu vou puxar sardinha aqui para o meu curso de tripulante lá em 2018, mostrando alguns trechinhos aqui que vocês vão entender o que eu estou querendo dizer, beleza? A gente pode visualizar aqui, pô, etapa de quê aqui? Flutuação. O que está sendo cobrado? Os estruturas ao redor. O turno está sendo cobrado o quê? Que fique alinhado, que está fardado. Ou seja, organização, controle na água, uma capacidade razoável, beleza? Olha lá, o que está sendo feito ali agora? Salto da plataforma de 10 metros. Vai fazer só uma vez? Não, vai fazer várias vezes durante o curso. Várias vezes. Você não pode ter milíndre. O que está sendo feito aqui? Um deslocamento submerso. Olha lá os pesos. Ou seja, vai ter vários exercícios submersos. De apneia dinâmica. Olha o aluno lá embaixo, o 01 aí, meu canga. Opa, o que é isso aqui? Uma etapa de salvamento. Nado de aproximação. Canivete. Nado reboque. Cara, dá para você pegar tudo nesses vídeos aqui de curso. Você consegue entender o que é cobrado. E aí você só vai precisar de uma orientação para treinamento. Olha aqui uma pistazinha de pentáculo de etapa aquática. Aquela fotaria submersa. Tem mais coisa? Tem, pô. O que o aluno está fazendo aqui? Deslocamento com mochila na água. Faixa de natação utilitária. Olha. O que está sendo feito ali? Resgate com aeronave. Também faz parte. Ah, pô, Cleber, mas eu preciso treinar tudo isso. Não, cara. Você precisa ter aquacidade. Aquacidade é vivência na água. Treinamento na água. Saber executar algumas técnicas. Isso sim é importante. Mas o que eu estou querendo dizer é que vendo o vídeo e o edital, você consegue já matar algumas técnicas básicas que você precisa treinar. Então, xerife, o que seria a natação utilitária? Qual seria o conceito disso? Cara, natação utilitária é um termo, é um nado oriundo das operações militares, do contexto militar. Esse nado, ele visa o quê? Proporcionar ao praticante, ao militar, o maior tempo de permanência no meio líquido e mantendo as condições operacionais, ou seja, em condições de cumprir uma missão. Além de contribuir com a manutenção da vida de outrem que esteja ali em necessidade, precisando de um resgate e tal. Então, essas técnicas, elas servem para os militares, os militares, os policiais, eles conseguirem atuar no meio líquido. Quando eu falo atuar, ele vai estar armado, vai estar fardado, vai estar cumprindo ali a missão dele. É isso que a gente chama de natação utilitária. Quais os princípios básicos que vocês não podem esquecer? Isso é muito importante. Primeiro de tudo, controle de movimentos. Faça movimentos leves, movimentos tranquilos. Não adianta paura, loucura, força na água, tá? Por isso que a galera que tem mais músculo, essa galera que malha bem e tal, o cara mais forte, ele tem dificuldade para aquacidade. Porque aquela massa muscular, ele deixa a musculatura muito enrijecida, ele fica muito contraído e realmente tem muita dificuldade para manter ali uma boa flutuabilidade, é para ficar mais tranquilo na água. E o segundo princípio, flutuabilidade natural. E quando você está no meio líquido e você naturalmente aplica essa questão de ter tranquilidade, não contrair a musculatura, fazer movimento leve, você fica tranquilo e você naturalmente flutua. Às vezes até flutua sem fazer movimento algum. Porque a gente tem a densidade igual ou até inferior à água, beleza? Então a gente flutua. O terceiro princípio é respiração. Tem que respirar tranquilo, uma respiração fluida. Porque ali você consegue manter os pulmões sempre como uma boia natural. Se você está fazendo a troca gasosa, está mantendo ali o pulmão com bastante ar e respirando, você sempre vai estar flutuando, sempre vai estar bem para executar os exercícios. O último quarto princípio tem muito a ver com o primeiro, que era o controle de movimentos. Esse último é um relaxamento muscular. Quanto mais relaxado você estiver, mais tranquilo você estiver no meio líquido, melhor vai ser o seu desempenho para aprender qualquer exercício e desempenhar qualquer atividade no meio aquático, tá? Então agora eu quero passar com vocês as técnicas principais, as mais utilizadas na natação utilitária e nos cursos operacionais. O primeiro exercício seria a flutuação, que é o básico. É a base de toda natação utilitária, é a flutuação, tá? Eu tenho três educativos aqui bacana, que a gente faz aquele cara que não entende nada de flutuação, aquele cara que está na merda, literalmente. O cara não flutua de jeito nenhum. Então você vai fazer isso aqui, ó. O primeiro, você vai tentar ficar deitado na água, ó, barriga para cima, relaxa a musculatura, enche o pulmão de ar e fica tranquilão lá. Aqui já é um exercício muito bom. O segundo é barriga para baixo, tá? Ó, fica tranquilão lá. Relaxado, bem na manha, enche o pulmão de ar e aplica os princípios que eu falei. Controle de movimento, tá? Pulmão cheio, relaxamento muscular e vai dar certo. E o terceiro, a bolha. Tá vendo? Você vai abraçar ali, abraça o joelho, flexiona o tronco e fica tranquilo ali, vai soltando o ar. Se você flutuar desse jeito, já é uma percepção corporal de aquacidade boa para a flutuação. E o que você pode fazer para melhorar isso? Fazer algumas variações. Tentar virar sozinho ali, barriga para cima, barriga para baixo, bolha. Barriga para cima, barriga para baixo, bolha. Até você começar a entender ali como funciona a gravidade da musculação, o seu comportamento do seu corpo na água. Beleza? Vamos agora para o segundo, que também são educativos muito bons de flutuação. Esses educativos aqui, ó, já é buscando a posição vertical na flutuação. Eu já estou em uma posição ali mais sentado, na superfície, com o tronco ereto aqui. E aí eu vou utilizar um pulboia, um flutuador, para me auxiliar. Beleza? Coloco ali nas pernas e vou fazer a flutuação com apenas o movimento dos braços. Para fora e para dentro. Suave. Beleza? Aqui vai me ajudar a eu encontrar o meu ponto de equilíbrio na água, tá? Então, ó, muito bom. Braços e pernas. Como que é o movimento? A sincronia do movimento. Lembra do princípio que eu falei? Movimentos leves, tranquilos. Relaxamento muscular. Ó. É simultâneo na flutuação. Para fora e para dentro, tá? E aí agora, ó, o outro educativo. Flutuação apenas com os braços. Qual bizu? Enche bastante o pulmão. Solta pouco ar. Puxa. Pulmão sempre cheio. Movimento suave. Bem leve. E aí eu consigo me manter na superfície. Repare que eu estou com as pernas completamente paradas. E eu não estou flutuando numa piscina funda. Não preciso de uma piscina funda para ter na flutuação. Eu mantenho aqui os meus joelhos flexionados, 90 graus. E fico ali sentado, tá? Dá para treinar tranquilamente. Então são alguns educativos, ó. Somente pernas. Aqui já exige um pouco mais, ó. Tá vendo? Ah, eu posso usar a pernada do polo alternada? Pode. Depois eu faço outro vídeo mostrando. Mas aqui eu estou usando a normal. Ó. Aqui eu estou usando a de polo com uma mão para fora. Alternada. Depois voltei para a normal. Duas mãos para fora. Ó. Essa é a de polo. Então são vários educativos que a gente pode trabalhar, tá? O intuito do vídeo é mostrar para vocês o geral. Beleza? E como vocês podem estar trabalhando esses exercícios. Saindo da flutuação, vamos para o fardamento, né? Desde equipar e equipar fardamento. Aqui é o seguinte. Tem muita polêmica, né? Tem cara que... Ah, mas eu aprendi que começa pela calça, que começa pelo coturno. Ah, mas eu acho melhor começar tirando pela cabeça, abrindo botão. Meu irmão, isso aí é o cara que vai descobrir o que é melhor para ele. E essa forma que eu passo aqui é o que eu achei melhor para mim. Mas não necessariamente vai ser o melhor para você. Então tem que testar, tá? Então aqui, ó. Eu tiro a gandola, ó. A botou ali só metade. Ou então eu abro o zíper só até metade. Tiro pela cabeça. Sempre lembrar. Que quando tirar aqui, ó. Quando fazer essa retirada, ó. Por cima. Solta bastante ar. Solta o ar para ajudar. Retira a manga segurando, ó. Não perde a manga. Troca, passa para outra mão. Depois tem outro vídeo sobre isso. Com mais... Esse vídeo aqui eu posso disponibilizar com mais calma. Fazer outro vídeo para vocês. Com outro passo a passo. A gente vai trabalhando. Amarra. Beleza? Amarra na cintura. Fui lá para os coturnos. Soltei os coturnos. Isso eu estou flutuando. Então para o whisky, a gente tem que trabalhar a pulmão cheio. Tá? Eu vou estar lá naquela bolha. Lembra aquele exercício de bolha? Serve para isso. Olha lá. Soltei o outro. Estou segurando lá na mão. Passei ele na alça. Estou segurando. Agora eu vou tirar a gandola. Vou tirar a calça. Tirei a calça. Tirei a calça. Amarrei também, ó. A cintura. Tudo vai para a cintura. Nozinho duplo ali. Cego mesmo. Normal. Sem muita novidade. Beleza? E aí eu gosto de prender o meu coturno. Faço ali um nozinho de soltura rápido. E deixo ele preso. Por quê? Qual a finalidade disso aqui? Desequipar. Prender todos os equipamentos. E deslocar para alguma outra situação. Fazer uma travessia. Cumprir uma missão. Aí depois você vai equipar. E voltar para a missão terrestre. Tá? Então os equipamentos precisam estar presos. Não adianta nada. Você está com o coturno ali. Amarrado no pescoço. Mordendo o coturno. Enfim. Então tem que estar preso. Tá? Depois o inverso. Equipar. Aqui eu retirei as meias. Guardei na sunga. E aí eu estou pronto. E aí eu faço o inverso. Vou equipar. Coloca a meia. Tira coturno. Coloca na alça no braço. Vem com a calça. Veste a calça. Calça coturno. Faz amarração de soltura rápida. Que vai entrar no card aqui o vídeo. Amarração de soltura rápida. Beleza. Coloquei o coturno. Fiz amarração de soltura rápida. Retiro a gandola. E vou vestir a gandola. Qual o bizu? Vou lá e coloco. Por cima. Uma mão. Uma manga. Depois visto a outra. Vestiu aos dois. Tá na hora de jogar por cima aqui. Da mesma forma que a gente vestiu. Solta o ar. Bolha. Jogou. Terminou isso. Eu vou subir o zíper. Vou fechar as mangas. Ou os botões. E tá feito. Desequipa e equipa. Tá? Vamos pro nado comandos. Muito utilizado. Pra infiltração de tropa. Deslocamento. Travessia. É um nado de descanso. Se o cara ficar na merda com esse nado aqui. Tá errado. Beleza? Ele tá aplicando algum daqueles princípios lá. Erradamente. Tipo. Tá botando força demais. Tá ficando tenso demais. Não tá controlando a respiração. E aí. Barro. E aqui eu passo alguns educativos. Pra treinar o nado comandos. Esse aqui é um educativo de pernada. Você utiliza uma prancha. E faz somente a pernada. Do nado comandos. Bem tranquilão. Vamos ver se mostra aqui a câmera submersa. Olha lá. Só a pernada do nado comandos. E eu vou com a prancha aqui deslizando. Não é boa. Esse é um dos educativos. O outro educativo. É de braçada. Eu coloco o poboia. Nas pernas. E faço somente a braçada. Do nado comandos. Olha lá. Puxei lá na frente. Levei na direção aqui do peito. Voltei. É quase um peito. Só que mais tranquilo. Beleza? E agora a execução do nado comandos completo. Repara que eu dou a pernada. E o braço está indo lá na frente. Eu recupero. E aí faço a pernada de novo. Sincronia de movimentos. Beleza? Pega esse bisu aí. Outro exercício muito utilizado. É o nado reboque. Que ele é utilizado tanto na parte da natação utilitária. Quanto na parte de salvamento. E aí na natação utilitária. Tem aquele negócio de fazer travessia com fuzil. Acima do tronco. Levar um peso. Então tudo isso vai evoluindo no treinamento. Primeiramente aqui. Educativo de pernada. Para pegar a pernada do nado reboque. Vamos lá. Prancha. Na frente aqui. Fazendo só a pernada. Como que é essa pernada? Vocês vão conseguir visualizar aqui no vídeo. É uma pernada em tesoura. A perna que está em cima. Vai na frente. E a perna que está em braço. Faz uma flexão de joelho. E elas se juntam. Repare no vídeo. Chutou. Recolhe. Chuta. E junta lá embaixo. Beleza? Faça o educativo somente de pernas. Para pegar o movimento. Depois vai introduzindo os outros movimentos. A execução completa. Uma mão para fora. O braço busca a frente. E recupera. Repare que quando eu chuto com a perna. O meu braço está indo de apoio lá na frente. Quando eu estou puxando com o braço. A perna está preparando para fazer de novo lá atrás. Então é sincronia de movimento. Essa mão que está livre. Ela serve tanto para eu transportar um peso. Que é agora que eu estou simulando uma carga aqui. Como se fosse um fuzil. Ou ela vai servir para eu rebocar uma pessoa no salvamento. Colocar a pessoa aqui. E rebocar ela para outra bordo. E assim vocês vão evoluindo no treinamento de vocês. O que vocês precisam também é entender que isso são treinamentos progressivos. E sistematizados que vão te levar a ter mais resultados. Por isso que eu gosto de bater na tecla. Quer treinar de forma organizada, estruturada? Procure alguém especializado. E até vai ter aí no link da descrição para vocês conhecerem o Vai e Vença. Que é uma plataforma de treinamento focada em cursos operacionais. Lá nós temos um módulo aquático que tem todos esses exercícios de forma detalhada. E todo o treinamento. Beleza? Vamos para o próximo exercício? Sobrevivência com a farda. Vai utilizar o fardamento como uma boia de sustentação. Uma boia ali de sobrevivência. Isso é para uma emergência. Você está lá num deslocamento. Numa travessia. Ou então visualizou alguém. Está na embarcação. E aí, sei lá, por algum motivo não tem uma boia. Você pode utilizar a sua farda como uma boia, né? De um meio ali para poder salvar aquela pessoa. Ou para você descansar, você se salvar, tá? Então aqui, ó. Primeira boia. A boia com a gandola. Eu vou fechar ela aqui embaixo. Fecho os botões. Fecho as mangas. E dou a manutenção aqui, ó. Inflando com ar a minha boia aqui pela manga. E ela vira mesmo uma boia, né? Ela fica cheia. E você vai dando manutenção. Puxa o ar pelo nariz e enche a boia. Ou você pode fechar ela, pegar o ar fora e encher ela lá dentro. Tem várias formas. Você vai aplicando aqui. Fica melhor para você. E a segunda é a sobrevivência com a boia da calça. Você vai fazer dois nós nas pontas da calça. Beleza? E aí você vai fazer a batida aqui, ó. Na frente. Quando você bater ela com a boca da calça ali para baixo. Na água. Ela vai inflar. E as duas pernas vão encher de ar. Vamos lá. Ó. E aí eu tenho duas boias ali. Naturais. Eu vou fazendo a minha pernada. Eu vou fazendo o meu deslocamento. Com a minha boia aqui na frente. Tranquilão. Beleza? Sobrevivência com farda. Gandola e calça. Então, xerife. Recapitulando esta aula. Nós precisamos primeiro. Identificar o que é mais cobrado no curso. Para não ficar treinando igual maluco. Coisa sem sentido. E como que eu faço isso? Vendo o edital mais atual. E vendo vídeos no YouTube sobre aquele curso. Planeje uma sequência de treinos. E aí é onde eu citei lá o vai e vença. Se você não sabe como começar. Eu vou organizar e estruturar esse treinamento. Ter ali um sistema de treinamento planejado. Clica aqui no link da descrição. Você vai encontrar o vai e vença. Vai ter lá todo o treinamento para você. E paciência. Não adianta você ficar igual um maluco tentando se matar na água. Tem que ter paciência e constância nos treinos. O ambiente aquático é complexo. Não dá para se aprender da noite para o dia. Eu tenho 9 anos que treino aquacidade. Treino natação e tudo mais. Já nadei várias vezes longas distâncias. Mas até hoje eu tenho minhas limitações. Minhas dificuldades com água. Então você vê que é difícil. Não é tão simples assim. Aplicar aqueles princípios que eu falei no início. Então controle de movimento, respiração, a flutuabilidade natural e o relaxamento muscular. Fechou xerife? Eu espero que esses exercícios te ajudem a acrescentar no seu treino. Corrigir algum ajuste no seu nado. E melhorar a sua aquacidade. Fortalece o nosso canal dando um like nesse vídeo. Se inscreve no canal. Você que não é ainda inscrito. E deixa aqui nos comentários sugestões de conteúdo sobre cursos operacionais. Sobre treinamento físico e mental. Que nós vamos correr atrás de trazer o melhor para vocês. Beleza? Está pronto para melhorar essa aquacidade, hein xerife? Olha lá, hein? Te vejo na próxima instrução.